Galera, eu vou mostrar pra vocês como evitar desgaste no relacionamento. Tanto pro lado da esposa, quanto do lado do esposo. Vamos mostrar? Eu achei que só eu ia usar o grupo. Você achou que só você ia usar? E que você fosse sair rapidinho do grupo. A Bela, a Bela, ela montou um grupo. O grupo é assim, reclame aqui, é eu e ela. Então, a toalha no sofá que eu deixei e minhas meias. Então, ela nem fala mais nada, ela só joga no grupo. E eu também, colocar no guarda-roupa. E aqui, essa arara de roupa é só minha, tá? É só minha. E ela insiste em deixar as coisas dela na única arara de roupa que eu tenho. Tá bom. Então, galera, esse é uma maneira que a gente encontrou pra evitar briga, discussão. E aquilo, sabe quando você chega do trabalho e tá? Nossa, eu tenho que tirar e arrumar? Então, eu só vou tirando foto e colocando. Quando você chega, você já sabe o que tem que fazer e eu também, né? Sem ter que ficar falando. E aí E aí O que é isso?